Inunda o meu ser Inunda o meu ser Espírito inunda o meu ser Com fogo de amor A paz sobre mim O Espírito inunda o meu ser Inunda o meu ser Inunda o meu ser O Espírito ensina-me a amar Como ama Jesus A paz sobre mim O Espírito ensina-me a amar Aumenta-me a fé Aumenta-me a fé O Espírito aumenta-me a fé Com fogo de amor A paz sobre mim O Espírito aumenta-me a fé O Espírito ensina-me a amar Com o amor A paz sobre mim O Espírito ensina-me a amar 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 O Espírito ensina-me-an